Se o meu morro tá no olhando, tem cuidado com a cabeça no vento Veio no meu corped go, cuidado com a cabeça no vento Se o meu morro tá no vento Coitado comigo Eu sou linda, mulherada, me ajudando a separar Eu sou hora de julhar, achar como desmarar Porque meu amigo tá acabando, eu não consigo mais malar Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai Vai caindo, vai Vai caindo, vai Vai caindo, vai A gente aí, ó Peraí, peraí, peraí 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 Amém.